Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. É muito bom estarmos aqui buscando todas as noites a presença de Deus. Um abraço para você que ora comigo todas as noites, um abraço para você que é um inscrito também aqui no nosso canal. E se você não é um inscrito, eu convido você antes da oração a clicar no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. O nosso canal é voltado para ajudar as pessoas através das orações. Muitas pessoas já foram abençoadas com as orações aqui do canal. Então, se inscreva agora aqui no canal, se junte aqui a nós e eu tenho a certeza que você vai gostar e Deus vai abençoar a sua vida. É só clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações. Antes da oração da noite, eu tenho um versículo da palavra de Deus para o nosso coração. Jó capítulo 8, versículo 5, que diz, agora volte para Deus, e ore ao todo poderoso. A nossa oração da noite especial será para que o Deus todo poderoso abençoe a sua vida. Fica comigo até o final da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós agora aqui entramos na tua santa e maravilhosa presença para a nossa oração da noite especial. Estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé para buscar o Senhor que é o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus maravilhoso, que pode todas as coisas. E nessa noite, queremos, meu Pai, colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que não deu certo no dia de hoje. Porque aquilo que não deu certo, amanhã, o Senhor estará abençoando e dará certo amanhã. O importante é nós nunca desistirmos, nunca abandonarmos a nossa fé, a nossa luta, nunca abandonarmos o Senhor, meu Pai. E nessa noite, eu peço que o Senhor venha derramar o teu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés, para tirar da vida dessa pessoa todo sofrimento, para tirar da vida dessa pessoa toda angústia, toda tristeza, toda tristeza, toda dor, toda amargura e todo mal que tem feito ela sofrer, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor disse que o Senhor venceu o mundo e que nós também iríamos vencer. Então, ajuda essa pessoa, meu Pai, que está passando por uma aflição, que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma luta, por um problema. Estende a mão para ela, que nessa noite, ela venha ser revestida com o teu poder, venha ficar cheia da tua força, da tua luz, para que amanhã ela tenha condições de lutar, ela tenha condições, meu Deus, de ir atrás dos seus objetivos e de vencer em o nome do nosso Senhor, meu Pai. O nosso Salvador, Jesus. Aqui estão os pedidos de oração, que o teu povo está deixando aqui no chat do canal, aqui nos comentários. Visita cada um, Senhor, que deixa o seu pedido de oração nessa noite e abençoa. abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles, meu Pai, que de coração, têm aqui nos ajudado compartilhando as orações do canal. Meu Deus, que essa pessoa tenha um sono abençoado e essa que trabalha no período da noite, ela tenha uma noite, uma noite de proteção, uma noite abençoada também. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor a nossa vida e a nossa família nas tuas mãos nessa noite. Agora, repita comigo. meu Deus e meu Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus problemas nas tuas mãos nessa noite. E eu tenho a certeza de que o Senhor estará me ajudando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Agora, respira fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. então, nós entregamos nas mãos do Senhor Jesus a nossa vida, os nossos problemas e eu tenho a certeza absoluta de que ele já está na frente, tomando conta e abençoando. Se você deseja ajudar o canal, deseja ajudar o próximo, você pode se tornar um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquela pessoa que compartilha as orações aqui do canal com aqueles que ela tem contato. Se você deseja ser um sustentador, é fácil. Primeiramente, você escreve aqui nos comentários o seu nome e a frase que você deseja ser um sustentador. Aí eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está perto de mim, dos sustentadores da obra de Deus. Em segundo lugar, você então começa a partir de hoje a compartilhar as orações que você ouve aqui no canal com os seus contatos, com as pessoas do WhatsApp, com os grupos, com as pessoas, com também as pessoas do Telegram. Você pode colocar lá na sua página do Facebook, você pode colocar também no Instagram, Telegram, Twitter, tudo o que for possível. Assim, você estará ajudando muitas pessoas. e com certeza Deus também vai abençoar você. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like agora, o seu gostei, clicando aqui na mãozinha aqui embaixo. Amanhã eu vou estar de volta no mesmo horário com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.